Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Vamos para a nossa aulinha de hoje. Bom, o componente curricular que nós vamos trabalhar hoje, tá? É de língua portuguesa. Vamos trabalhar a ficha de atividade da página 31, que se refere a uma atividade complementar, feita na aula passada de português. E nós vamos fazer a nossa correção, tá bom? Vamos lá? Organizar o material. Então, vamos começar. Começa com um texto, né? Então, vamos lá. Escolas e postos de saúde, né? Mas antes nós temos aqui o nosso texto na imagem. O tema, né? Do texto fala sobre combater o mosquito da dengue. É dever de todos. Aí nós temos. Escolas e postos de saúde da comunidade rural paraense de Traquateua decidiram unir esforços para combater o mosquito transmissor do Zika. Levaram o problema para as salas de aula e transformaram estudantes em agentes de mudança. Traquateua é um dos municípios de Amazônia que participam do selo Unicef, município aprovado. Uma iniciativa para melhorar as condições de vida das crianças e dos adolescentes no semiárido e na Amazônia Legal Brasileira. Então, a gente consegue perceber aqui pelo texto que fala sobre... É um texto de conscientização, né? De combater o mosquito da dengue. O que se fazer, né? Tanto que nós, na imagem aqui que mostra o tema do texto, eles vêm segurando aqui um cartaz onde mostra o que pode ser feito, né? Para combater, por exemplo, lixo amarradinho, manter as lixeiras sempre fechadas, evitar a água parada e assim, entre outros. Aí nós temos as questões. Um, responda. Qual é o tema da campanha? A gente acabou de ler. Então, o tema da campanha é combater o mosquito da dengue é dever de todos. Na questão do número 2, o que as crianças usaram para falar a respeito do tema? Então, elas usaram, né? Cartazes e infográficos. Lembrando que os infográficos são aqueles tipos de texto que a gente coloca sempre numa sequência com imagens, né? Então, continuando. Na C, quais elementos foram utilizados no cartaz da campanha? Texto, desenhos ou infográficos. Então, foram utilizados, né? Texto e infográficos. Tá certo? E na página 32, pedia para vocês fazerem um cartaz. Então, vamos lá. Você sabia que os canudos de plástico que usamos para tomar refrigerantes, sucos, etc., podem matar as tartarugas marinhas? Gente, quando jogados no mar, eles podem prejudicar o meio ambiente. Aí, vocês iriam ter que fazer uma pesquisa a respeito. Aí, depois, façam cartaz para a campanha de conscientização para o não uso dos canudos descartáveis. Espero que vocês tenham respondido. Bem bonito, tá? Aí, vocês fazem a pesquisa. Não precisa ser uma pesquisa muito longa, tá, gente? Mas que vocês saibam aí o perigo que isso pode causar para o meio ambiente. Então, agora, nós vamos para o nosso livro. No nosso livro, vamos trabalhar a página 56. Então, por favor, vocês coloquem aí na página 56. E vai falar sobre alguns gêneros textuais que falam de publicações, anúncios, tá? Aí, nós temos o nosso primeiro aqui, ó. Que é as campanhas de vacinação. Observe a seguir outras campanhas em que o personagem Zé Gotinha está presente. Lembra da página, né, de abertura, da página 56? Mais precisamente, que falamos sobre a campanha de vacinação sobre a poliomielite e o sarampo. Ele também estava lá, o Zé Gotinha, né? Então, ó. O que esse personagem tem a ver com o tema de campanha? Converse com o professor e com os seus colegas a respeito disso. Então, ó, esse personagem, ele vem aqui com a importância de chamar a atenção da vacinação, né? A gotinha, né? Que sempre é dado na boca das crianças. Então, ó. Nós temos aqui a campanha distrital de vacinação contra polio. A inspira os companheiros a participarem dessa campanha. Nós temos a data. Lembrando que esse tipo de texto, ele é mais visual, né? Mais imagens. E a escrita, ela, não são textos longos, né? Bem curtos. Nós temos aqui os personagens, né? Das gotinhas. No próximo, nós temos campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo. Aí ele novamente aqui, algumas crianças, né? As informações. Dia D, 4 de agosto de 2018. Tudo aqui explicadinho. Aí nós temos por último aqui, Zé Gotinha falando. Quem lembra da vacina se protege da gripe. Ok? Vamos aqui. Os textos de uma campanha de conscientização buscam conscientizar o público e esclarecer assuntos que envolvam algum problema. Por exemplo, doenças, drogas, abandono de animais, etc. Esses textos podem também servir para convencer as pessoas a colaborarem para resolver esses problemas. A campanha pode ter textos como anúncios impressos, propagandas televisivas, folhetos, cartazes nas ruas, etc. Na próxima página, nós temos aqui, conscientizar, persuadir e avisar. Ó, como vimos, os textos de campanha de conscientização nos convencem a contribuir para a resolução de problemas da nossa comunidade. O texto a seguir faz parte de uma campanha de conscientização. Vamos ver aqui o que ele nos conscientiza. Ó, vê aqui, ó, né, imagem de propaganda assim bem, bem nítida, cores fortes, chamativas, textinho bem curto. Aí tem como tema, cachorro não é brinquedo, sente fome, frio e medo. Aí nós temos aqui, né, o pedido. Maltrato e abandono de animais são crimes, denuncie. Então, aqui, para as pessoas se conscientizarem a cuidar dos seus bichinhos, né? Aqui, aí nós temos aqui onde pode ser encontrado este anúncio para poder fazer denúncia, tá certo? Converse com o professor e com seus colegas sobre as características visuais e textuais dessa campanha de conscientização. Qual é o tema, qual o seu objetivo, que mensagem ela passa, né? A Tia Vanessa acabou de comentar, né? Isso o tema que a Tia Vanessa já leu. Ele tem como objetivo conscientizar as pessoas, não tratar os animais. E também fazer denúncia quando ver, né isso? Quando saber de maus tratas. Então, mais adiante. Na próxima página da 58, a gente já tem outro tipo de anúncio. Nós já vimos a primeira, que é uma campanha de conscientização, né? Na segunda, vimos que era um anúncio para fazer denúncia. E nós temos aqui uma terceira. Vamos ver aqui do que se trata. Então, nós temos, ó, imagem de dois cachorrinhos. Mas, diferentemente do outro, isso aqui não é de maus tratos. Isso aqui já fala de propaganda, ó, de uma marca, né? De pet shop. Da madre pet shop aqui, né? Que trata bem os cachorros, que dá banho, faz a tosa. Isso tem o objetivo de fazer a propaganda para vir, né? Animais, para esse pet shop, fazer esses cuidados nesses animais. Aí, bem aqui do ladinho, ó, no círculo vermelho, nós temos bem grande. O que eles fazem? Banho, mastose higiênica, a partir de R$19,90. Grátis uma hidratação. Então, isso aqui é diferente lá da campanha para denúncias e maus tratos, né? Então, na sequência, propaganda, explicando aqui, é um gênero publicitário que tem como objetivo vender um produto, uma ideia, um serviço, etc. A propaganda que você viu, diferentemente da campanha de conscientização, tem como objetivo convencer as pessoas a utilizar o serviço de um pet shop. Não é isso? Então, vamos mais adiante. Na publicidade, anúncios publicitários, cartazes e propagandas de todos os tipos, aparecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nas TVs, na internet, quando a gente sai nas ruas, o que a gente vê é propagandas, anúncios publicitários. Eles têm sempre a intenção de mudar o comportamento do leitor, comprar algum produto ou tomar alguma atitude, por exemplo. As propagandas podem ser benéficas quando nos informam sobre temas importantes, como no caso das campanhas de vacinação. Porém, elas também podem nos induzir a comprar e consumir produtos poucos necessários, né? Então, aí, há alguns objetivos de algumas propagandas. Para que as empresas não anunciem vantagens que não existem nos produtos que vendem, existem leis que protegem o consumidor. Assim, a propaganda que engana ou ofende é proibida por lei. Aí, observe agora outro tipo de texto, na página 59. Olha só, a gente consegue observar aqui, gente, que são textos não verbais. E observar também os textos verbais, ok? Ou, quer dizer, textos que a gente nos mostra mais a questão visual. Nós temos a escrita aqui? Temos. Mas o que chama mais a nossa atenção é a imagem. Não é isso? Aí, feira de adoção. Olha só aqui esse tipo de anúncio. Então, ó, grande rio e projeto entre pegadas. Então, já é um anúncio, né? Para pessoas que gostariam de adotar os bichinhos, né? Animais. Nós temos aqui a data, o local. Aí, shopping grande, né? Rio. Acesso aqui, dá todas as informações. Entrada franca. Aí, aceitamos doações de ações para cães e gatos. Caminhas, casinhas e cobertores. Produtos e material de limpeza. Medicamentos na validade. Então, tudo aqui. Há um local, né? Onde protege os animais, tá? Ótimo. Nós temos outras informações aqui. Para adotar é necessário, né? Daqui algumas informações. De quem deseja adotar um dos bichinhos. É necessário levar essas documentações. Tá bom? Então, nós temos aqui, ó. Não pode adotar. Não pode adotar? Visite-nos e descubra outras formas de ajudar, né? Você não pode adotar, mas também pode levar coisas, né? Para poder ajudá-los. Aí, avisos, né? Então, esse tipo de texto já é um aviso. Então, são textos ligados a alguma instituição. Eles comunicam as pessoas a respeito de algum evento. Dando informações como data, horário, local. Quem está organizando. Preço. O que será a atividade, etc. Tá certo? Então, vamos abaixo. Nosso mão na massa. Com o professor e com seus colegas, identifique qual é o tema dos textos a seguir. Depois, escreva o comportamento. Escreva que comportamento esses textos querem mudar. Então, qual é o tema? O tema deste, desta imagem aqui, né? Então, o tema nos mostra aqui, né? É o lixo. Fala-se sobre o lixo, ok? Aí, a mudança de comportamento. O que ele quer dizer? O que ele quer nos mostrar nessa imagem? Não jogar o lixo no chão. Não é isso? Não jogar lixo. No chão. Ok? Prontinho. Próxima imagem. Olha aqui, né? Celular. Ao volante. Apague esse hábito da sua vida. No trânsito. Então, qual é o tema? O tema é, né? Segurança no trânsito. Segurança no trânsito. Ok? E a mudança de comportamento. O que ele quer nos mostrar com esse tema, né? Prestar atenção no trânsito, profe? Prestar atenção no trânsito. Certo? Letra C, né? E essa outra imagem? O que ela nos mostra aqui? Evite o desperdício de consciência. 22 de março. Dia mundial da água. Antes que pedir um copo d'água, seja muita coisa. Né? Então, a economia da água. É com... É economia... Da água. Ok? E a mudança de comportamento aqui? Né? O que ele nos mostra? Evitar o desperdício da água. Evitar o desperdício da água. Ok? Bom, meus amores. Essa é a nossa atividade, tá bom? De português. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estarei aqui no privado esperando pra respondê-la, tá bom? Um super beijão pra vocês e uma ótima aula, tá certo? Tchau! Tchau!